Música Todo meu canto que escorre nas minhas mãos Todo meu canto que escorre nas minhas mãos Fico nessa perseguição Minha alucinação Tenho a ir dizendo o que eu quero Falo tudo e você não tolera Tenho pressa de viver Tenho pressa de viver Logo o dia chegará Amor Vem de mim se encontrar mais uma vez Meu amor Esse amor que você me fez Tá gostoso Vem logo Vem dizer Talvez só você Vem logo dizer Que você me ia amar A nossa teoria Me clama Não é um absurdo engano É um absurdo engano A nossa teoria Não é um absurdo engano É um absurdo engano É um absurdo engano Me deixe de prazer Meu amor Meu amor Me deixe de prazer Eu juro que jamais vou te esquecer Eu juro que jamais vou te esquecer Me deixe de participar Me deixe de se sentir